Fala galera, Joinville Games na área, eu sou o Alemão, estamos aqui com o nosso amigo Jean. E aí? E hoje o assunto é interessantíssimo, né? Como sempre, mas hoje seríamos aí as nossas melhores experiências no Playstation 4. Então, antes da gente listar aí nossas melhores experiências no Playstation 4, vamos falar em o que a gente está vivenciando no momento, né? Isso aí. Esses duas jogueiras aqui, ó. Spider-Man e Red Dead Redemption Cavalo Caga 2. É isso aí. Estão sensacionais e acho que não tem mais o que falar. Sensacional. Isso é uma experiência que a gente ainda está vivendo, então não vou entrar nessa lista, mas que eu acho que talvez entrem, né? Eu acho que seria... No futuro, quem sabe. No futuro, quem sabe? A gente tem que zerar o jogo antes. Só posso dizer quem vale a pena. Vale a pena e o Cavalo Caga, de novo. Então bora lá, Alemão, bora começar a falar aqui das nossas experiências. Agora que a gente fez o jabalho dos dois jogos sensacionais que estão saindo no Playstation 4 também. E eu vou começar aqui com uma experiência que eu acho que não foi a minha primeira, mas foi uma das primeiras, que é esse jogo aqui, ó. The Last Guardian. É, muita gente critica, falam que é o pior jogo aí dos três, entre o Ico, Shadow of the Colossus e o Last Guardian, né? Que são os três jogos que essa empresa fez, né? Eu esqueci o nome da empresa agora. Dane-se, mas é isso aí. E da mesma produtora. E assim, eu concordo, eu acho que é o pior dos três mesmo, mas mesmo assim é um jogo espetacular. Ele tem um monte de problema técnico, a gente ficou esperando por ele mais de 15 anos. É um absurdo o que aconteceu, toda a história por trás desse jogo, mas eu acho que compensou, porque é um jogo fantástico, é uma experiência que eu acho que é única, assim, nos jogos. E é algo que, tipo, você tem que jogar pra saber, e do mesmo jeito que o Ico e o Shadow of the Colossus, ele consegue trazer isso, né? Ele consegue ter uma experiência única, ser realmente algo mais artístico dentro do mundo dos games, e não algo só, tipo, que é mais do mesmo, igual a gente vê hoje em dia, né? Que vira uma indústria, né? Então a gente acaba vendo muito, não são jogos ruins, né? Mas muito jogo parecido, muito jogo que tem a mesma premissa. E às vezes tem que ter uma primeira impressão, né? Do diferente, acaba... Isso, isso. E daí quando você vê um jogo desse, que assim, ele tem, como eu falei de novo, vários problemas técnicos e tal, tipo de coisa, mas ele consegue te trazer algo realmente muito diferente de tudo aquilo que você tá acostumado, e ainda consegue trazer isso sendo muito bem feito. Gráficos muito bonitos, o gameplay, apesar de ter alguns problemas, tem horas que você consegue realmente sentir que você tá ali, experienciando aquela, né? Esse cachorro gigante aqui, lindo, e o menininho, você é um menininho, né, cara? Então, é espetacular, eu recomendo que todo mundo tente jogar agora, principalmente agora que ele já tá velho, então já deve estar mais barato e tal. Então vale a pena você testar, porque é fenomenal, é uma experiência única, e eu acho que não tem muito... não tem nada parecido com ela no Playstation 4, então só por esse motivo já vale a pena você testar. Então, já no meu caso, uma das melhores experiências é esse carinha aqui, Final Fantasy XV, esse mesmo. Então, é minha primeira experiência no Final Fantasy, mas eu nunca tive a oportunidade de jogar os anteriores, só que eu gostei bastante dele, assim, não sei se for pra... eles deixaram mais comercial, vamos dizer assim, né? É, deixaram mais comercial. É, talvez isso, eu gosto mais comercial, pode ser. Sim, mas, entendeu, a experiência é bem interessante, mundo aberto, de pescar, talvez lembre um pouquinho Far Cry, assim, de certa maneira, que eu joguei bastante Far Cry, aí pode ser isso que fez eu gostar do jogo, mas é um jogo excepcional, assim. É, o que você falou, a única coisa que eles fizeram, realmente, pra deixar ele mais comercial, foi mudar o gameplay, né? Que antes era tudo por turno, né? É, tem a opção de colocar por turno lá, eu coloquei, mas... Não, é, não é legal... Eu, sinceramente, não curto. É, então, e daí, eu nem sabia que tinha a opção de botar por turno, eu zerei também, mas... Eu coloquei só pra ver, mas não dá. Então, eles fizeram isso, né? Eu esqueci, mas pro resto, a história, o jeito que o jogozinho rola, é totalmente Final Fantasy, totalmente maluco, fora da casinha, então, se você gostou da experiência, não só pelo gameplay, se você gostou da história, tá? Se você gostou de um Final Fantasy, que a galera toda aí acabou gostando da boyband aí que você mandou, né? É, o que sempre me deixava longe do Final Fantasy era esse lance de turno. E não faz da minha cabeça. E agora, com essa mudança, então, foi uma experiência que, olha... Excepcional. É uma coisa que a galera realmente gosta de dizer que sempre o primeiro Final Fantasy que você joga vai ser o seu favorito. Então, provavelmente o seu vai ser o 15. Então, e acredito aí, ó, se você não jogou esse aqui, cara, vale a pena jogar. Vale a pena. É uma experiência nova e, acredito que é pra todos os públicos aí, né? É, não, é verdade. Eu também concordo. Então, agora vamos falar aqui de uma experiência minha que eu tive, que é multiplataforma, mas é o Witcher 3 Wild Hunt aqui, né? Isso que tem todas as DLCs juntas já. É... E o Witcher 3, mesmo assim, as DLCs. Não tenho o que falar. É, tipo, um dos maiores jogos já feitos da história. Pode ter certeza absoluta quanto a isso. É... E é isso, cara. Dublagem sensacional em português, inglês, em árabe. Todas as dublagens são ótimas. O jogo é ótimo no gráfico. Um gráfico absurdo de bom. É... O gameplay é, exatamente, leva um tempo pra você se acostumar. O Geralt meio duro, assim, né? Meio travado. Mas, é... No geral, depois que você pega o costume, fica bem legal. Você consegue entender e consegue jogar de boa. Você... Tipo, não é aquele jogo que você vai brigar com o gameplay o jogo inteiro, não. Você se acostuma e consegue pegar a manha dele. Então, cara, não tem muito mais o que eu dizer, cara. É, tipo... Se eu falar mais, eu vou estragar a experiência de vocês. Jogue. Porque é um dos melhores... É o melhor RPG, acho, já feito. Vou botar aqui. Olha só, hein. Que... Que... Que coisa, né? Que fala. Mas... Mas é o que a maioria fala, entendeu? Não tem. É o melhor RPG já feito. Todas as histórias... As missões que não são da história principal, cara. Às vezes acabam sendo melhor até que era a história principal. Porque tanto carinho, tanto dedicação que eles botaram em cada personagenzinho que tem em separação. Cada um tem sua história, eles agem de um jeito realista, tá? Então, cara, é sensacional. É uma experiência única também. Do mesmo jeito que eu falei do The Last Guardian. Ele... Tipo, ele até tem, né? O gameplay dele é parecido com os outros jogos, óbvio. Mas ele consegue deixar tudo um nível acima do que já foi feito, cara. É... Não tem mais o que eu falar. Eu só tô aqui lambendo as bolas desse jogo. Porque é o que a gente tem que fazer. Porque a gente merece. É isso aqui que a gente merece na indústria de hoje em dia, cara. É sensacional. Então, o meu segundo joguinho aí da lista seria esse aqui, ó. Um Charter de 4. Eu tive o prazer de jogar toda a franquia, né? Jogar o primeiro, o segundo, o terceiro. E esse daqui, cara, foi uma experiência maravilhosa, assim. Porque ele... Não vou contar muito, mas é... Mais ou menos ele meio que recapitula aí toda... Toda a trajetória do Drake. E vale bastante a pena, assim. A dublagem é excepcional. Não tem o que falar, né? É um jogo, cara, se tu tem um Playstation 4, tu tem que comprar. Porque... Aí, ele, assim... Eu não joguei. Eu só joguei o 1 ainda do Uncharted. Estou atrasado nessa série. Mas... Ele inovou também bastante em gameplay, me falaram, né? Eu não joguei com uma gameplay. É, quem jogou do primeiro até o 4... Só foi evoluindo. Só foi crescendo. Vale bastante a pena. E parece realmente um filme de Hollywood. Que você joga, né? As cenas que eu vi, pelo menos nos trailers e tal. É... É ridícula, né? As coisas que acontecem e tal. E você tem uma interação muito grande nessas cenas, né? Muito dela. Vale bastante a pena. Com certeza. E a minha última experiência aqui. Realmente é a minha última. Porque eu zerei o jogo anteontem. E é esse aqui. The Last of Fuzz. Eu sei que ele não é do Playstation 4. Ele é do Playstation 3. Está atrasado, mas não vale a pena. É, só estou atrasado aí. Eu coloquei os 3, 4 anos. É só isso. É... E assim... É... Não tem o que eu falar, cara. É... É o... Eu sempre fui... É... Com o pé atrás com esse jogo. Porque a galera baba muito o ovo. Baba demais o ovo. É, eu falo para todos os clientes. Não tem um cliente que fala assim que o jogo é mais ou menos. É sempre excelente para o senhor. É, então. Todo mundo baba o ovo demais. Eu falei, será que é tudo isso? Será que a galera não está exagerando? A galera baba o ovo desse God of War novo. Que eu achei bem normal. Então... Será que é bom mesmo? Vamos ver. Eu fui jogar e é. É bom mesmo. Ele viveu aí a... Não vou dizer o hype que... Acho que a galera aí... Né? A galera baba o ovo demais. Mas eu entendo a babação de ovo. Eu acho que tem motivo para ter toda essa babação. É... Porque a história... Mano, como eu falei isso ali antes e ontem... É fantástica. É algo que a gente nunca viu realmente dentro de um jogo. Assim, ela é muito dramática. E é... Realmente é nível de filme, assim. É uma coisa que a gente... Se a gente for parar para pensar, a gente vê que as histórias nos jogos... A maioria, assim... Não chega a esse padrão de ter um filme dramático. Geralmente é mais um filme bobo. Então, se você for comparar com os filmes, né? É... É difícil ter um jogo com uma história realmente que você vai se lembrar, assim. Seja o que fica com você. E esse aqui, com certeza, é isso. É muito bem feita. E eles conseguiram ainda... É... Botar a história junto com o gameplay, né, cara? E isso que é muito legal porque... Uma coisa casa com a outra. A história do jogo é tensa. E o gameplay, todo momento, é tenso, né, cara? Eu... É... Toda hora que eu estava me jogando, eu ia enfrentar os inimigos e falava... Meu Deus do céu! Eu ficava... Meu Deus! O que vai acontecer? Puta merda! Vamos! Você que vai ficar tenso o tempo inteiro. Qualquer inimigo que você inventa. Seja o zumbizão de couve-flor lá que tem pra você inventar. Seja os inimigos normais, que são os seres humanos. Você tá sempre tenso. E é isso que a história tenta te passar. É isso que o gameplay te passa. Então, cara, é... Não tem o que eu falar. Eu... Vou ser um dos que baba-ovo pro The Last of Us também. Porque é realmente excelente. É um jogaço. E é... É... Eu vou babar ovo. Chupar as bolinhas, né? Então, minha terceira e última experiência aí no PlayStation 4, que, ó... Resident Evil... Builder's... Os 7 que estão entrando. Tá bom. Então... É... Antes de jogar ele, ou quando eu anunciaram que ia sair o jogo, eu fiquei com o pé atrás em relação principalmente à primeira pessoa. Por quê? Porque Resident Evil foi terceira pessoa, sempre acostumado daquele jeito. E eu... É... Tirando jogos de tiro, né? FPS, eu prefiro jogos de terceira pessoa. Daí, fiquei com o pé atrás. Ah, beleza. Mas daí, na hora que eu comecei a jogar, cadê? A gameplay é... É muito boa. É excepcional, assim. Mesmo que seja uma proposta totalmente diferente do Resident, dos antigos, né? Porque o 5 foi bom, o 6 foi diminuindo. E aqueles outros que saíram também, que eu até esqueci o nome, que eu não quero lembrar. Não, aqueles lá são... Aqueles lá são ruins. Aqueles que são ruins, muito ruins. Então, não vale a pena jogar. Só que isso aqui é um jogo que vale a pena jogar, entendeu? A Capcom conseguiu trazer uma nova experiência pro Resident. Então, acredito que muita gente gostou. Talvez... Não sei se tu chegou a jogar, tchau ou não. Eu joguei e não gostei. Basta você querer jogar, experimentar e ver se vai ser uma experiência boa ou não. Eu tive uma experiência boa. E muitos outros clientes tiveram. Talvez você não. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu não gostei, mas eu sou chato. Entendeu? Ah, isso é verdade. Esse é o ponto. E é isso que é legal. Eu não achei um jogo ruim. Eu só não gostei, tá ligado? Essa... Eu achei que o gráfico é excelente. Eu achei que é legal o jeito que a história é contada ali. Até a parte que eu joguei. Eu não joguei ele inteiro, né? Mas, então, tipo, achei isso bem legal. Mas o gameplay me atrapalhou a um ponto que eu preferi parar de jogar, tá ligado? Mas aí é o que você falou. Você teve uma experiência ótima. Você vai levar pra sempre. E eu não tive. Esse é o ponto desse quadro. São as nossas experiências. A gente pode pegar um jogo ruim aqui um dia que a gente teve uma experiência ótima. Não é verdade. Então, é isso. E ele pegou um jogo que, na minha opinião, é ruim. Na minha boa. E é isso. Beijo pra vocês. Então, era isso, né, Gian? Nossas melhores experiências no PlayStation 4. Pelo menos algumas delas, né? Isso. Isso que eu ia falar. Algumas delas, porque tem várias outras. Só que a gente não cabe no vídeo, né? Falar de tudo. Por isso que a gente deixa a sessão de comentários aí aberta. Pra vocês aí também deixarem as suas melhores experiências aqui no PlayStation 4. E também deixem aí nos comentários sugestões de outros videogames que vocês querem. E a gente traga aqui as nossas melhores experiências, né? Porque tem videogame pra caramba aí pra gente falar ainda, né? Mas... Mas é isso aí. Não, é. Antes de acabar, eu queria dizer uma coisa. Assim, eu sei que você gosta de jogar, assim, os lançamentos. Que lançamento é bom, que é tudo maravilhoso. Só que assim, cara, tem muito jogo bom antigo, entendeu? Isso aí. Tu vai conseguir comprar mais barato. Tu vai ter oportunidade de fazer troca. Porque tem muita coisa usada boa, entendeu? O pessoal, às vezes, foca só no lançamento, lançamento, lançamento. E acaba pagando caro, entendeu? Então, tu tem que olhar um pouquinho pra trás, assim. Dá uma olhadinha lá. Tem muito jogo bom. Muito jogo excelente, entendeu? Sim, isso é verdade. Você vai poder ter uma experiência muito melhor. Sim, isso é verdade. Isso é excelente até jogo usado, cara. Eu acho que hoje em dia é uma coisa que a galera, tipo, né, vive pra jogar o jogo. Porque a gente tem que ser sincero, tá caro hoje em dia comprar o videogame, né? Então, pô, você tem que usar o que você tiver à sua disposição, né? Com certeza. Então, e aqui na Joinville Games tem tudo isso. Isso, tem muito dado, jogo novo. Tudo que você quiser. Jogo de Play 3, de PlayStation 4, de Xbox One, de Xbox 360. E é isso aí, né? Isso aí. Então, deixa aquele monte de joinha maroto pra gente aqui ajudar. Dá a gente na divulgação. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Siga as nossas redes sociais. E também, é... É isso aí, não esqueci. Esses outros vídeos também. Esqueci de falar. E no mais, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Um abraço pra vocês. E também... Quatro beijos! Tchau, tchau, tchau.